E o galão, hein? E o quarta-feira, hein? De novo, hein? 2x0, Galo. Quarta-feira? De novo? Eu amo Galo, eu amo Galo, eu amo Galo. Mais do que eu, não. Aqui, ó. Deixa eu filmar, hein? Vai. A camisa 13 é a maior do inferior. A camisa 13 é a maior do inferior. A camisa 13 é a maior do inferior. E aí, vamos cantar. E aí, vamos cantar. Já pagava. Vem, cabecudo. Tá feliz, oi? 5 minutinhos. A camisa 13 é a maior do inferior. É um japa, Galo. Mata-feira até mais. Amanhã também. . 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 Você tá aí quarta-feira? Quarta-feira? Aí você compra no Brasil. É, Corinthians. Eu vou tá aí. Aí eu tenho um menorzinho. Beleza? Galo! 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 Galo, galo, galo! Galo! Eu sou carolho! Galo! 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 O que é isso? O que é isso?